Bom, eu quero abrir espaço agora aqui no 3 em 1 para os destaques internacionais. Para isso, eu vou contar com a ajuda do editor Marcelo Favalli, que já está comigo aqui no estúdio. Favalli? Vamos abertas. Você já não tem mais essa preocupação, né? Não precisa. Tem um pouquinho ainda, mas é claro que aqui a gente vai se cuidando. Pessoal, mais cedo um avião não tripulado dos Estados Unidos caiu no Mar Morto. Esse acidente foi provocado depois que caças russos interceptaram o drone americano. Conta para a gente essa história, Favalli. Pois é, essa é a grande notícia do dia. E agora vamos aos fatos. Eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Onde que aconteceu, para que todo mundo entenda que existe um ponto nevrálgico aí. A gente está falando de uma área de influência muito grande da Rússia. Aqui a gente está falando aqui do Mar Negro, litoral de Azov. Tem Ucrânia e Rússia, que é uma zona de guerra. Os Estados Unidos mandaram um drone, um avião não tripulado, para inspeção. Este é o fato. Agora nós vamos para as versões, porque nós temos versões diferentes. Tanto a Rússia, os Estados Unidos, como a OTAN já declararam que este avião não tripulado caiu no Mar Negro por conta de uma interceptação de dois caças russos. É muito importante a gente entender os detalhes, Evandro. Ninguém falou em avião abatido. Não houve disparos de nenhuma das outras partes. Os Estados Unidos disseram que era um avião de vigilância. Ele não estava armado. Os dois caças russos, sim. Mas eles fizeram manobras evasivas, de acordo com o relato dos Estados Unidos. Despejaram combustível ao redor dessa aeronave não tripulada, para criar ali uma dinâmica desfavorável de voo. E por isso, o avião acabou caindo. Isso aí, agora, é o que a gente sabe das versões. Os Estados Unidos estão dizendo que os caças foram imprudentes. Os russos estão dizendo que os americanos estavam voando com o transponder da aeronave desligados, para que a nave não fosse identificada. Saiu da área militar, agora foi para a parte diplomática, porque a Casa Branca acaba de convocar o embaixador russo para prestar esclarecimentos. Embaixador russo nos Estados Unidos, obviamente, para prestar esclarecimentos. E há uma abertura para que esses esclarecimentos sejam prestados, eu digo, da parte russa? Agora, é o seguinte, né? É claro que os russos vão guardar as suas informações mais sensíveis, e os americanos talvez não expliquem para o Kremlin o que eles estavam fazendo nessa região. Esta região aqui do Mar Negro é águas internacionais, tá? São águas internacionais porque ele estava longe o suficiente da costa, tanto da Ucrânia quanto da costa da Rússia. Mas os russos dizem que eles têm uma certa área de influência e queriam saber o que o tal drone americano estava fazendo por lá e foi interceptado. Na próxima arte, Evandro, a gente entende a capacidade aí de voo dessas aeronaves. Aqui, muito provavelmente, este encontro do drone americano MQ-9 Reaper foi por um Sukhoi, que é o aparelho em que os russos usam naquela região. E aí nós estamos vendo diferenças muito grandes de poder de tiro, poder de guerra. Vamos começar pelo Sukhoi. Ele viaja a uma velocidade de 2.469 km por hora. É o chamado MQ-2, é duas vezes a velocidade do som. Tem um teto, voa até 17 mil metros de altura, carrega 10 toneladas de armamento e tem uma autonomia de 6 mil quilômetros. Custa algo em torno de 40 milhões de dólares. E aqui a gente está falando dos números do Reaper, desse drone americano. Uma velocidade máxima de 444 km por hora, muito mais devagar. Leva 1.7 tonelada de mísseis. Não tem metralhadoras como tem, por exemplo, o Sukhoi. E custa muito mais caro, tem muito mais tecnologia embarcada. Não tem pilotos aqui. O drone é operado remotamente por dois aeronautas que estão a muitos quilômetros. Ou seja, a gente pensa em drone, a gente pensa no drone que é mais comum para todos nós. Que é aquele que tira foto. Não é esse aqui. Exatamente. Que voa a 444 km por hora. Exatamente. A gente consegue entender também o tamanho do conflito que pode se formar aí, quando a gente fala em diplomacia desses países. O que mais, Favali, que a gente conta hoje aqui para o pessoal? Bom, já que estamos falando de armamento de Estados Unidos, vamos agora para a Califórnia. Mais cedo, o presidente Joe Biden esteve num porto ali na costa oeste dos Estados Unidos, recebeu o presidente da Austrália, recebeu o primeiro-ministro do Reino Unido, para eles assinarem ali um pacto chamado AUSCUS, que é Austrália, UK, o Reino Unido e Estados Unidos. Que é o seguinte, que é um reforço militar no Pacífico Sul. Os Estados Unidos são banhados pelo Pacífico, claro, na costa da Califórnia, mas muito longe da Austrália. O mesmo oceano os une. O que o Joe Biden está fazendo nessa cerimônia? Assinando a venda de três submarinos nucleares para a Austrália. Isso é importante? Bom, isso não acontecia há 65 anos. É um tipo de equipamento que os Estados Unidos se reservava a ter apenas ele, essa tecnologia. Vou abrir um parênteses rápido aqui, para que todo mundo entenda o que é um submarino nuclear. Não é que ele leva os GIVAS nucleares. Estes aí, da classe Virginia, já assinados ao acordo, serão equipados com chamados equipamentos convencionais, armamentos convencionais. Então, leia-se que não haverá os GIVAS nucleares. Mas o motor dele é equipado a combustível nuclear. Significa que o submarino pode passar meses debaixo da água sem submergir. E, então, é um equipamento estratégico. Ele fica camuflado sob as águas. Agora, por que a Austrália precisa de três submarinos nucleares, com a anuência dos Estados Unidos e do Reino Unido? A resposta é a China, que também tem o seu sudeste banhado pelo Pacífico e está ampliando a sua zona de influência. Nos últimos anos, principalmente na administração de Xi Jinping, presidente, que amanhã completa 10 anos no poder, ele ampliou a capacidade armamentista da China e está ali ampliando, vou repetir a expressão, sua zona de influência no Pacífico. Estados Unidos chamaram a Austrália e o Reino Unido para tentar puxar um freio de mão nesse avanço dos chineses, Evandro. Marcelo Favalli, nosso editor de Internacional, trazendo os dois destaques muito importantes para você continuar acompanhando também no nosso site, jovempan.com.br, Favalli. Agora não, vamos fechar. Agora sim. Muito obrigado. É sempre muito bom te ouvir. Até amanhã. Até a próxima.